E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 4. E hoje eu vou te mostrar como que eu fiz para pegar a McLaren 600LT e a Ferrari 599XX EVO. Hoje eu vou focar nesses dois carros, porque eles são os carros mais raros que tem na lista de reprodução dessa semana. E se eu ver que esse vídeo vai ter uma boa relevância, eu posso fazer o próximo evento sazonal que vai dar pra gente o Boni Shake. Então é importante que você deixe um like aí, e mais importante ainda, manda aquele salve pra mim nos comentários, pra dar aquela relevância no nosso conteúdo. Ok, estamos aqui na lista de reprodução, e como você está vendo ali, pra gente pegar a McLaren 600LT, a gente tem que completar 50% da lista de eventos. É sempre bom também dar uma passadinha aqui na lista do Forza Tom, pra gente ver se tem alguns carros que a gente pode comprar. Se você quiser, você pode fazer os desafios da semana do Forza Tom, mas pra mim não teve necessidade pra me ganhar a McLaren e a Ferrari, pra mim não teve necessidade de fazer esses eventos aqui, tá? Se você quiser, você pode entrar na loja do Forza Tom pra você ver as opções de carros que estão à venda, pode ter algum carro aí que você não tenha na garagem. Esse evento aqui de Mustang vs Mustang é um evento online, então você depende muito da sua equipe. Não precisei fazer esse evento pra me pegar a McLaren e a Ferrari, então não recomendo pra você, se caso você queira pegar somente esses dois carros. Depois você tem esse remix de exibição, que esse aqui é o mais fácil que tem aqui. Clicando nele, ele vai te dar a localização no mapa e é muito fácil fazer esse evento. Depois você tem esse evento de recriação, que no meu caso não teve necessidade de fazer, porque o restante já dá pra me pegar a Ferrari 599XX Evo e a McLaren 600LT. Depois você tem esse evento de radar, clicando nele vai te mostrar a localização no mapa. Esse evento de radar é muito fácil, compartilhei a configuração de tunagem do meu Koenigsegg Oni. É só você pegar uma boa distância, carregou a configuração de tunagem e vai embora. É uma reta muito fácil, que é muito fácil você passar dos 400, então essa meta aqui é muito fácil de você bater ela. Se você tem esse carro, a configuração de tunagem está compartilhada. Depois você tem esse evento aqui para ganhar um Honda Civic 84. Clicando nele vai te dar a localização no mapa. Pra esse evento eu fiz pra você a configuração de tunagem desse Acura RSX Type S. Se você não sabe a minha Gamertag, eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra você. Depois a gente tem esse evento aqui de corrida de rua, que vai te dar um traje clássico de corrida. Clicando nele vai te mostrar a localização aí no mapa. Pra esse evento eu compartilhei pra você a configuração de tunagem desse Daytona, tá? Depois você tem esse evento aqui de rivais. Clicando aqui você vai ser redirecionado pro evento. O importante é só você dar uma volta limpa, tá? Sem sujar a volta, sem bater na parede. Depois você tem esse desafio aqui da ranqueada. Você só precisa participar de um evento da ranqueada. Aí você vai completar esse desafio aqui. Depois você tem esse outro evento, que você vai ganhar a Ferrari 599XX Evo. Clicando aqui você já vai ser redirecionado para o evento aí no mapa. Pra esse evento aqui eu compartilhei todas essas configurações de tunagens desses carros que eu estou mostrando pra você. Na sequência a gente tem esse evento aqui de área de velocidade de rally. Muito fácil. Clicando nele vai te mostrar a localização aí no mapa. Pra esse evento aqui eu compartilhei pra você atualizada a configuração desse Ford RS200. Como você tá vendo aqui, não tem segredo. Eu não é ativei o modo onde mostra a pontuação. Porque eu sei que esse carro aqui tá muito bem a configuração dele. Então, muito fácil. Configuração compartilhada pra você. Depois você tem esse evento aqui de placa de perigo. Clicando nele vai te mostrar a localização no mapa. Pra esse evento eu compartilhei pra você a configuração de tonagem desse back mono, tá? É importante se você quiser quebrar todos os postes que ficam atrapalhando aqui pra você não errar, tá bom? Eu recomendo também você ligar o controle de tração pro carro não sair perdendo o controle. Não tem segredo. Dá pra você fazer tudo só observando como que eu fiz. Depois desses desafios a gente já conclui 50%. Então a gente já ganha a nossa McLaren 600LT. Como você viu, não tem segredo. Se você quer que eu traga do próximo evento sazonal, deixa um like aí. E manda um salve pra mim nos comentários. E até a próxima dica. E manda um salve pra mim nos comentários.